O idoso Valdivino Manuel Martins, de 81 anos, morreu após passar mal em uma academia em Paraíso do Tocantins. Segundo a polícia militar, ele estaria fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica quando caiu e bateu a cabeça. O caso foi registrado em uma academia no centro de Paraíso na madrugada desta quinta-feira. A polícia militar foi chamada e, quando chegou ao local, encontrou a vítima sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Neste momento, a vítima estava na calçada da academia. As testemunhas contaram que a vítima chegou na academia para treinar por volta das cinco e meia da manhã. No local, havia um médico que prestou os primeiros atendimentos, mas mesmo assim ele não resistiu. Quando o SAMU chegou, o óbito foi constatado. A perícia científica foi chamada e realizou os procedimentos necessários. O corpo do idoso foi levado para o IML para a realização de exames. Ainda segundo a PM, os parentes do idoso foram orientados a comparecer à delegacia para fazer o boletim de ocorrência necessário para a liberação do corpo. O caso foi registrado como morte aparentemente natural.